Música Como funcionam os mercados de Alvin Roth revela a complexidade por trás dos mercados e mostra como pensá-los de forma estratégica pode beneficiar nossos negócios. No Bel de Economia em 2012, o autor reforça a ideia de que todo mercado que opera livremente também precisa de regras. É como uma roda que para girar livremente precisa de um eixo. Entender o eixo nos ajuda a projetar trocas mais eficientes. Em alguns mercados, o único fator importante é o preço. Quem tiver dinheiro leva. Mas existem outros como entrevistas de emprego, doações de órgãos e casamentos onde é preciso haver uma combinação entre oferta e procura e um desejo mútuo. Nesses casos, conhecidos como mercados de matching, o dinheiro não é o principal fator. Para um mercado funcionar perfeitamente, precisa de três características. Primeiro, densidade. Para ser atraente, o mercado precisa ter muitos participantes querendo fazer o negócio. Os clientes geralmente preferem o Uber por saberem que existem muitos motoristas disponíveis do outro lado. Segundo, seguro e simples de usar. Com a qualidade, simplicidade e segurança garantidos, os usuários não vão tentar fazer negócios por fora e se sentirão à vontade para demonstrar suas reais preferências. Ninguém compra pela internet se achar que o produto não vai chegar ou que seus dados serão roubados. Terceiro, descongestionado. Quando o mercado é lento por ter muitos participantes, o excesso de informações gera indecisão e confunde a todos. O Tinder revolucionou os apps de encontro, pois mostra dentre as pessoas que você gostou, quais também gostaram de você. Isso torna a escolha mais rápida e certeira. A industrialização e a tecnologia transformaram alguns mercados de matching em mercados de commodities. No século XIX, por exemplo, muitos iam até Chicago para escolher grãos, pois a qualidade variava muito de vendedor para vendedor. Com a criação da Câmara de Comércio, os produtos foram organizados e padronizados, eliminando a necessidade de combinação entre comprador e vendedor, já que o produto era classificado previamente. Logo, deixou de ser importante saber de quem se estava comprando e só o preço importava. O mercado se tornou denso, seguro, simples e rápido, e os grãos se tornaram uma commodity. Com o avanço da internet, os mercados estão se tornando cada vez mais dinâmicos e onipresentes. Quando alguém escolhe o sistema operacional do seu celular, considera qual deles disponibiliza o maior número de aplicativos, enquanto os fabricantes de aplicativos querem desenvolver para os sistemas que possuem mais usuários. É a densidade sendo levada em conta. O mesmo ocorre com bandeiras de cartão de crédito. Se você quer um cartão, aceita em todas as lojas, enquanto os lojistas só aceitam bandeiras usadas por muitas pessoas. Assim, a densidade se torna uma barreira à entrada de novos concorrentes. Por isso, existem poucas bandeiras no mercado. Alguns mercados apresentam deficiências que precisam ser corrigidas para que seja eficiente. A bolsa de valores, por exemplo, tem horário fixo para abrir. Se fosse permitido negociar em qualquer horário, as pessoas tentariam investir cada vez mais cedo, o que prejudicaria a densidade, tornando o mercado rarefeito e obrigando os envolvidos a trabalhar 24 horas por dia. Isso porque tornar um mercado denso exige, entre outras coisas, encontrar um momento em que muita gente vai participar dele ao mesmo tempo. Na década de 80, alguns alunos de direito americanos recebiam ofertas de emprego logo no início da faculdade. Apesar de só poderem trabalhar alguns anos depois. Logo, todos os escritórios estavam fazendo o mesmo, com medo de perder os talentos. Os escritórios não sabiam se os alunos eram bons, e os alunos não tinham tempo para pensar, o que comprometia a qualidade da escolha de ambos os lados, além de tornar o mercado rarefeito. Além de entrar no jogo cedo demais, outro fator que compromete a densidade de um mercado é a velocidade excessiva. A velocidade ajuda os participantes de um mercado denso a avaliar e processar as transações com rapidez. Mas, às vezes, muita velocidade atrapalha. Algumas empresas investiram em supercomputadores para compra e venda de ações em milissegundos, transformando uma concorrência que era baseada em preços numa competição por tecnologia e fibras óticas, desencorajando os investidores bem informados. Após o redesenho desse mercado, as ordens de compra e venda passaram a funcionar apenas uma vez por segundo, ao invés de o tempo todo. Isso torna inútil obter informações em milissegundos, já que as ofertas são acumuladas dentro daquele segundo. Assim, ganham os investidores que fizeram os melhores negócios, não os mais rápidos. Com essa mudança, os investidores bem informados não sentem vontade de abandonar o mercado, que continua denso. Vimos que a velocidade acessível é um problema, mas a lentidão também é. Com o surgimento dos smartphones, as pessoas conseguem tomar decisões bem mais rápidas e em qualquer lugar. É possível chamar um carro do Uber ou alugar um quarto do Airbnb em segundos. A internet móvel, juntamente com essas empresas, tornou o mercado maior, denso, rápido e principalmente menos congestionado, pois facilitam nossas decisões. Outro problema que compromete os mercados é o risco. Para atrair participantes, gerando densidade, os mercados não podem ser arriscados. Algumas empresas como o eBay, o Uber e o Airbnb tornaram segura a negociação com estranhos. Garantir a entrega de produtos físicos, com pagamento seguro, além de sistemas de avaliação e feedback anônimos, ajudam a tornar os mercados mais confiáveis e seguros, pois cada participante pode dizer o que realmente achou do serviço, estimulando a sinceridade. Outro desafio dos mercados eficientes é estimular as pessoas a comunicar informações essenciais que elas geralmente ocultariam. Em apps de namoro, por exemplo, as mulheres atraentes recebem mais mensagens do que conseguem responder, enquanto os homens que ficam sem resposta reagem mandando mais mensagens ainda. Com o excesso, os recados se tornam cada vez menos informativos, gerando ciclo vicioso de desinformação e congestionamento. A solução para esse dilema é fazer com que só os casais que demonstraram interesse mútuo se comuniquem, como faz o Tinder. Isso reduz o fluxo de recados desinteressantes, elevando a qualidade das informações. Alguns mercados são considerados repugnantes em certas culturas, como a venda de órgãos, prostituição e venda de crianças. Ao ser incluído dinheiro no mercado originalmente de matching, a transação passou a ser considerada imoral aos olhos da maioria. Quando se trata de legalizar essas transações, os governos têm duas principais preocupações. Primeira, tornar uma coisa que não tem preço numa mercadoria, tirando seu valor moral, como, por exemplo, legalizar a prostituição. Segundo, oprimir os mais pobres. Ao tornar essas transações legais, a sociedade estaria expondo os mais vulneráveis. Uma pessoa em estado de miséria estaria propensa a vender seu rim, por exemplo, se precisasse de dinheiro para comer. Logo, o governo colocaria em situação de risco uma parcela da população que precise de proteção social. Desenhar mercados bem-sucedidos depende de uma série de fatores, como interesses, densidade, simplicidade, segurança e velocidade. Às vezes, ele funciona naturalmente. Em outras, é necessário criar regras claras para que as coisas aconteçam da melhor forma. Essas regras favorecem a livre escolha. Quando entendemos como os mercados funcionam, descobrimos como intervir neles, redesenhá-los ou corrigir suas falhas de funcionamento. Onde houver oferta e demanda subutilizada, ali estará uma oportunidade de negócios. Um abraço e sucesso! Legenda Adriana Zanotto